Coloca a imagem desse senhor aqui, rapaz. Você conhece? Não tem a música aí. Cinderela, eu sei. Até a menina canta, a minha maravilhosa cantora piauiense, Naira Lima, ela canta Cinderela, eu sei, né? Pois esse homem aqui, ele é pedreiro, rapaz. Então, cabecinha branca, já experiente. Aí ele foi para um bar, para tomar uma cerveja e assistir o jogo do Flamengo. Aí uma mulher encostou nele. Olha a mulher, mulherzona do Frickley Bumbum, não é, rapaz? Olha ela aí, ó. Ela vai encostar nele e disse, rapaz, essa pichota nova vai sentar aqui perto de mim. A bicha é caminhando bonitona, né, rapaz? Olha aí. Olha aí. Aí ela disse, e você é tão lindão. Ele disse, você acha, seu Josimar, o nome dele? Pedreiro. Ele disse, você é um gato. Aí ele disse, meu Deus, essa mulher é mais nova do que eu. E aí ele disse, pernona grossa. Aí disse, aí, seu Josimar, vai dar ou não vai para rolar? Aí disse, mas rapaz... Ela largou umas 50 gotas de revotril no copo dele, levou ele para dentro de casa. Lá ela carregou, foi tudo do pedreiro Josimar, rapaz. Ele estava assistindo futebol. Quando a mulher se aproximou e chamou para terminar de assistir o jogo na casa dele. Ele disse, mas rapaz, eu estou indo, é agora. Uma mulher dessa lá em casa, nego velho. Aí ela largou uma bebida lá e disse, beba, meu gostosão, meu pedreiro lindo. Rapaz, o homem com três goladas que ele deu, até as cuecas, parece que carregaram, não foi? Rapaz, quando ele acordou de manhã, não tinha mulher, mas não tinha nada. Televisão, som, celular, relógio, cueca. A mulher carregou as cuecas do pedreiro. Meu amigo, essa mulher, eu vou dizer, é um caminhão do lixo. Me conta aí, Ana Paula Barreira. Josimar estava em um bar na zona leste de Teresina assistindo a uma partida de futebol quando caiu em um golpe. As imagens de câmeras de segurança registraram o Josimar sentado, sozinho, e a suspeita passando várias vezes dentro do estabelecimento na intenção de chamar a atenção da vítima. E ela conseguiu e Josimar acabou a convidando para ir até a sua casa. Ela estava conversando com outro rapaz lá na mesa, também peguei minha moto, saí, ela pegou a moto dela e saímos lá para o barzinho. Lá ela tomou duas cervejas, aí ela disse, vamos para a sua casa assistir lá em sua casa, eu digo, mas minha TV não pega. Ela disse, não, mas pega, não assiste no telefone. Aí ela pegou meu telefone e pediu para me desbloquear, para ela fazer uma ligação, desbloqueei o telefone para ela, ela viu ali eu desbloqueando, aí ela já ficou mexendo o meu telefone, disse que foi uma ligação. Aí viemos para casa, aí cheguei e sentei aqui na mesa, ela pegou duas cervejas, botou na geladeira uma, trouxe outra, aí pegou esse vídeo de burro e disse, olha, eu não estou bebendo, porque eu estava tomando Coca-Cola lá. Ela disse, não, não tem problema não, eu trouxe isso aqui e você toma isso aqui, isso aqui não é bebida, não é nada, não tem problema nenhum. Aí só vi isso, não sei se eu bebi tudo, não sei como foi que aconteceu, só vi no outro dia de manhã quando eu acordei. O Josimar só foi acordar no dia seguinte e foi aí que ele percebeu que tinha caído no golpe do Boa Noite Cinderela e rapidamente ele veio até o 11º Distrito Policial registrar o boletim de ocorrência. A suspeita levou vários objetos da casa de Josimar, como a televisão, liquidificador, um aparelho de som, perfume, relógios, celular e até as cuecas. A vítima acredita que tudo foi planejado. Levou minhas cuecas tudinhas, só comando o corpo e a outra que estava estendida ali, que eu acho que ela não viu, mas os outros levaram. Agora a roupa eu não sei, que eu não fui olhar ainda se levou calça, camisa, não fui olhar ainda. Deu para ter noção do prejuízo? Não, não deu. Josimar acredita que não terá os seus pertences de volta, mas o seu maior desejo é que outras pessoas não se tornem as próximas vítimas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.